São insumos todas as despesas encorridas pelo contribuinte que sejam essenciais e sejam imprescindíveis ao plano de desenvolvimento da atividade econômica do contribuinte, tá? A Netflix, vocês sabem, né? É uma plataforma de streaming. Aí, eu acho que atualmente é uma das mais conhecidas ali disputando o mercado com a Amazon Prime, com a Disney, enfim. Mas é a plataforma pioneira aí em streaming de vídeos, certo? Para que a Netflix possa manter as suas assinaturas, ela tem um despêndio de publicidade, de marketing enorme, certo? O que ela fez? Assim como diversas outras empresas estão seguindo o mesmo caminho. Como a Netflix é tributada pelo regime do lucro real, até por conta do seu faturamento, que extrapola os 78 milhões anuais, ela recolhe piso e cofins na sistemática não cumulativa. Em que os créditos, né? Em que as suas compras, muitas das suas compras geram direito a crédito que são abatidos da base de cálculo do PIS e da cofins que ela tem que recolher ali mensalmente na alíquota total de 9,25%, né? 7,6 para cofins e 1,65 para o PIS, ok? E aí, ela recebeu um alto de infração porque ela estava tomando, tá? Tomando crédito sobre as despesas com publicidade e marketing, que são despesas muito volumosas. Por quê? Porque toda a venda, né? A venda das assinaturas ocorre por uma maciça, né? Uma maciça campanha de marketing e publicidade. Para que a Netflix possa vender aí as suas recorrências, né? Os seus planos de assinatura, ok? E aí, o que a Receita Federal entendeu? Olha só, a Receita Federal entendeu. Netflix, você não pode, você não tem direito a crédito sobre essas despesas de propaganda. Por quê? Porque você, por mais que essas despesas sejam importantes, você pode, né? A sua empresa, você como uma plataforma de streaming, você pode se manter no mercado mesmo, né? Independente dessas despesas. Elas não configuram, né? Despesas essenciais e despesas imprescindíveis para o desenvolvimento da sua atividade, da sua prestação de serviço. Lembre-se, a plataforma de streaming já tem aí o entendimento de que é sujeita ao recolhimento do ISS como prestação de serviço, ok? A Netflix recolhe o ISS como prestadora de serviço. Então, a Receita Federal falou, olha, você não tem direito, porque para a tua prestação de serviço, é por mais que, né, você, né, eu entendo que você precisa ter aí, expender muito com publicidade e propaganda, não é essencial e imprescindível para essa prestação de serviço, ok? Netflix foi lá, se defendeu desse alto de infração. E o CARF, tá? O CARF é a segunda turma da terceira Câmara do Conselho Administrativo e Recursos Fiscais, que é a Câmara que tem competência para julgar temas relacionados a PIS e COFINS, tá? Segunda turma ordinária. Entendeu que esses gastos com propaganda e marketing da Netflix não são considerados como insumos, tá? E, portanto, não geram créditos no regime não cumulativo do PIS e da COFINS, ok? Em caso de despesa de propaganda, especificamente, nós temos várias decisões do CARF, tá? Várias decisões do CARF e várias decisões judiciais, tá? Não do STJ, propriamente dito, mas de tribunais regionais federais, considerando que os gastos com publicidade e com marketing que não guardem relação direta com a prestação de serviços, ou seja, que não façam parte do objeto social da empresa, não podem ser considerados como insumos, tá? Então, o CARF e o Poder Judiciário estão analisando que apenas os gastos com publicidade e marketing é incorridos por empresas que tenham lá no seu objeto social a atividade de publicidade e de marketing é que podem fazer jus a esses créditos de PIS e COFINS. No caso do Netflix, ele não tem lá dentro do objeto social dele publicidade, prestação de serviços de publicidade e propaganda. Então, por conta disso, ele não pode tomar como, né? Não pode tomar crédito sobre essas despesas com publicidade e marketing. Entenderam?